O objetivo do primeiro seminário foi discutir o impacto do reconhecimento do Supremo Tribunal Federal das relações afetivas por homossexuais. Na inclusão da perspectiva da não discriminação por orientação sexual. A gente acredita que essa discussão feita por profissionais da área, por acadêmicos, só tem a engrandecer a sociedade, porque quanto mais feita a discussão, mais pessoas vão ter ciência de uma sociedade sem preconceito, sem discriminação. Representantes do movimento gay da Divinópolis e também da OAB participaram do evento. De acordo com a presidente da Comissão da Adversidade Sexual, o poder jurídico brasileiro avançou muito, mas ainda falta iniciativa do poder legislativo. Eventos como estes, eles são importantíssimos, porque levam para as pessoas, sociedade, estudantes, profissionais de todas as naturezas, levam para essas pessoas os conhecimentos que a gente que está na área já está adquirindo com essa experiência de pelo menos 10 anos, que é o meu caso. Desculpa! Obrigado.